Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do IFCE. Se você apoia esta iniciativa já deixa o seu like, se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, a quantidade de azulejos que devem ser usados para revestir uma parede retangular de 15 metros de comprimento por 3 metros de altura, sabendo-se que cada azulejo tem a forma de quadrado de 15 centímetros de lado, é igual a... Aí você tem os itens, vamos partir para uma resolução. Vamos fazer uma figura para representar essa situação. Esse retângulo aqui vai servir para representar essa tal parede retangular. Ela tem 15 metros de comprimento, esses 15 metros de comprimento correspondem à base do retângulo. E a parede tem 3 metros de altura. Essa parede vai ser revestida, isto é, coberta por azulejos quadrados. E cada azulejo quadrado tem 15 centímetros de lado. Então você observa que aqui as medidas foram dadas em metro e aqui ele está falando que o azulejo tem 15 centímetros de lado. A gente sabe que cada 1 metro é o mesmo que 100 centímetros. Então se a gente tem essa medida aqui como 15 metros, ela corresponde a 1500 centímetros. Basta multiplicar por 100. Aqui de maneira análoga, a gente pode dizer que 3 metros correspondem a 300 centímetros. Porque cada 1 metro equivale a 100 centímetros. Mas o que está acontecendo aqui? Essa parede vai ser toda coberta por azulejos quadrados. Exatamente, a gente vai completar aqui com vários quadradinhos, um monte, até chegar bem aqui. Esses quadradinhos, cada um deles tem lado igual a 15 centímetros. Para a gente saber quantos quadradinhos a gente vai ter aqui em cada linha dessas, digamos assim, basta dividir 1500 centímetros. Esses 1500 correspondem ao comprimento da parede. Bom, basta a gente dividir por 15 centímetros, porque o lado de cada quadradinho equivale a 15 centímetros. Naturalmente, 1500 dividido por 15 é igual a 100. Até porque 15 vezes 100 é igual a 1500. Então a gente pode dizer que existem 100 azulejos em cada linha. Agora, quantas linhas como essa a gente vai ter aqui até o topo da parede? Para tanto, a gente vai analisar agora a altura da parede. A gente vai ter uma certa quantidade de linhas até chegar aqui na última linha. Bom, a gente sabe que a altura da parede corresponde a 300 centímetros. E a gente vai dividir 300 por 15, porque naturalmente cada azulejo tem 15 centímetros de altura. Você sabe que 30 dividido por 15 é igual a 2, porque 30 é o dobro de 15. 30 dividido por 15 é igual a 2, então 300 dividido por 15 é igual a 20. Então a gente pode dizer que devemos considerar 20 linhas. Então a gente vai ter 100 azulejos em cada linha e a gente deve considerar 20 dessas linhas. Conclusão, basta multiplicar 20 vezes 100. Teremos 20 linhas cada linha com 100 azulejos. Portanto, no total, 2 mil azulejos. Dessa maneira, o item correto é o item B de bola. Este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Professor, você pode revisar rapidamente o que você fez para resolver a questão? Claro que sim. A questão trata de uma parede retangular com 15 metros de comprimento e 3 metros de altura. Cada 1 metro, a gente sabe, vale 100 centímetros. Então 15 metros é o mesmo que 1.500 centímetros. 3 metros é o mesmo que 300 centímetros. A gente precisa saber a quantidade de azulejos que serão utilizados para cobrir, isto é, para revestir essa parede. Sendo que cada azulejo é um quadrado de 15 centímetros de lado. Então se a gente for colocando esses quadrados lado a lado aqui embaixo, até completar aqui o comprimento da parede, quantos quadradinhos desses, quantos azulejos a gente vai precisar? Basta dividir 1.500 por 15. 1.500 centímetros é a medida do comprimento da parede. 15 centímetros, digamos, é o comprimento de cada azulejinho aqui. Então quando a gente divide, a gente obtém 100. Isto é, existem 100 azulejos em cada linha. Agora para saber quantas linhas você vai ter uma acima da outra até o topo da parede, a gente trabalha com a altura da parede. A altura da parede de 3 metros, que a gente viu, correspondem a 300 centímetros. A altura de cada azulejo é de 15 centímetros. Dividindo 300 por 15, a gente vê quantas linhas de azulejo a gente vai ter. No caso, 20 linhas. Então, para cobrir a parede inteira, a gente vai ter 20 linhas, cada linha com 100 azulejos. Então a gente multiplica 20 vezes 100 e é muito fácil observar que o resultado é 2.000. Portanto, 2.000 azulejos serão necessários para cobrir, isto é, para revestir essa parede. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixe um comentário com a carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho